Umas vezes eu sinto um calafrio Como se me dissesse se prepara que a casa caiu Pega seus bagulhos porque agora é tarde demais Pra garimpar seus erros e terra de memória que ficou pra trás Nem sei se já perdi e chegou no fim Ou sou eu mesmo exigindo muito de mim Difícil não ter como ver suas contas vagas E sentir que sua falência emocional vai gerar uma vaga Mas no que você faz, tem que largar Assistir o filme do fim da sua vida sem piscar Daí vejo que é assim com todos em todo lugar Vou largar o rap pra trampar, suje quem trampa, larga pra roubar Não, se é pra perder nem entra em campo Sempre disseram pra eu ir trabalhar Até que eu vi que esse é meu trampo Agora, escuta, sente, divide Tenho uma fábrica de sonhos na cabeça Leve-se de brinde Que eu tô montando filial pelo mundão Tô nos ouvidos dos que é mais vagabundão Tô dominando todos fundos de busão Os moleque balançando as cabeças sozinhos são meus irmão Irmão, o tempo passa, viu? Lembro os meguem dizendo que eu era o futuro do Brasil No rap agradeço a vocês Não me sinto o melhor, mas sou um deles A profecia se fez Vem cá, vem cá, provar, pra ver Sentir o prazer de ser Vem cá, vem cá, provar, pra ver Sentir o prazer de ser Eu nem me sinto líder de porra nenhuma Ser responsável de outras vidas Seja difícil com uma Tô só captando as paradas que todo mundo vê O que me difere é a forma de como eu mostro pra você Alguns vão me chamar de gênio Outros que charlatão Mas assim foi também com camões e planal E as estatísticas dizem que era pra eu estar morto essas horas Mas eu escapei das balas Agora os picos se apavoram Porque eu não fiquei calado Nem desencorajado Se eu fui ameaçado Não desviei pro lado As rádio não me deram apoio Pra chegar nos lares Mas de ouvido por ouvido Hoje movimento milhares Que tão acompanhando com sinceridade Se fosse meia dúzia Eu lutaria com a mesma vontade Porque eu sou um trabalhador Que sabe que só fazer rima Não te faz um MC Te faz um falador E hoje eu tô trabalhando a milhão Pra botar meu trampo na rua Com meu coração Sinto que não é mais que a minha obrigação Sei que o maior talento que alguém pode ter É a dedicação O rap tem valor pra quem se identifica Tio, cê tá me ouvindo? Entrou no fogo, agora fica Pode tentar correr Pode tentar gritar Se abaixar o volume eu vou até aí falar Vai tentar me conter Vai tentar me calar Vai mandar me prender Vai mandar me matar Vai fazer logo sabotagem Mas rap nunca se vinda Pra calar os picos Hoje a voz dele tá mais alta ainda Tago na luta Puro espaço no bagulho Lugar pra fazer barulho Nós que o mundo já esqueceu Fiz essas rimas Que das quais eu me orgulho Fiz a batida de engolho Toma que o presente é seu Sou um soldado De calça, larga e capuz Não me intimido com as luz Nem com os barulhos de serene Porque o primeiro a rua é nós Foi Jesus Prender as mãos dele na cruz Pra não poder fazer o N O, o, o ou O, ou O, o, o O, 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 o O, 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 o o